Primeiro de abril, mas não, não é pegadinha, o canal voltou! E aí, gente? Vídeo novo aqui no canal e que saudade que eu tava de falar essa frase pra vocês. Começamos o nosso primeiro vídeo com um clássico, que é o Respondendo Perguntinhas de Vocês. Eu vou pegar minha colinha pra gente poder começar. A Emily perguntou quantos dias seu interesse por moda. Vou ser bem sincera com vocês, desde pequena eu já tinha aquele quesinho de criança que gosta de coisa diferente. Eu já ia pra escola com aqueles meiões gigantes, coloridos, Melissa colorida também, mini saia. Então assim, a gente até brinca que eu era perguetinha desde criança, porque eu adorava uma mini saia. E a minha mãe também sempre gostou muito, então eu sempre falo que ela era uma inspiração pra mim. Mas assim, eu morava no interior do Pará, pra quem não sabe, eu sou paraense. A gente não tinha tanto essa conexão com moda, igual uma pessoa que mora aqui em São Paulo, que tipo assim, você tem vitrines, isso e aquilo, então lá não tinha tanto. Mas desde pequena eu gostava de coisas diferentes e minha mãe também alimentava esse gosto, sabe? E quando eu fui crescendo, eu acho que eu fui gostando mais, fui viajando mais, vendo mais informações e buscando também conhecimento, porque eu acho que existe uma diferença entre você gostar de se vestir bem e você saber sobre a moda, você entender sobre as casas de luxo e etc. É um universo muito grande e acho que hoje também com a internet e tudo, todo mundo tem acesso muito mais fácil a coisas que antes não tinha. Então não foi algo planejado por mim, eu nunca olhei e falei, vou trabalhar com moda, nunca foi esse o meu objetivo de fato, mas eu sabia que iria estar linkado, porque era uma coisa da minha vida, eu gostava de me vestir bem, gostava de procurar roupas diferentes, comprava tecido e mandava a costureira criar, tipo, um modelo que eu tinha desenhado. Então acho que isso estava em mim e hoje, né, me tornei o que me tornei por causa desse feeling, acho que desde criança tinha uma sementinha ali plantada. Então vamos pra próxima. Clara Lopes perguntou, qual a parte mais difícil de começar na internet? Eu acho que hoje a parte mais difícil é realmente a pessoa colocar a sua autenticidade para jogo. Porque eu acho que tem tanta gente fazendo tanta coisa, mas muitas vezes acaba repetindo o mesmo conteúdo, sabe? Então busca aquilo que é mais diferente em você. Porque, gente, não tem ninguém que seja igual nesse universo, cada um tem a sua particularidade. Eu acho que se você pega esse detalhe que te faz diferente, seja, por exemplo, minha amiga Lelê, que tem toda aquela vibe super animada, carioca, ela trouxe isso pro Get Ready With Me, que foi o que fez ela. A gente conhece a Lelê como aquela pessoa super divertida. Ou então a própria Malu, que tem os looks mais diferentões possíveis. Coloca a sua autenticidade para jogo. Quando eu comecei na internet, eu comecei aqui no YouTube, lá na minha cidade do interior. Então eu já tinha esse diferencial de ser uma menina do interior que estava fazendo conteúdo de moda, que não era algo comum, ainda mais naquela época que as influenciadoras estavam começando. Então eu fui pro Instagram, comecei a postar tipo, ah, looks do dia. E até o momento que eu estourei no TikTok, que isso foi tipo assim, comecei com 13, 14 anos, e estourei no TikTok há uns dois anos atrás. Então assim, demora muito, persista, porque eu também acho que uma dificuldade maior hoje é que as pessoas querem tudo muito rápido. Sendo que tudo na vida é uma construção. Então às vezes você vai postar um vídeo que você achou que ia viralizar e ele não viralizou, e você desanima e fala, ah, também não vou fazer mais. Persista. Então são as três palavras que eu digo que são regras. Um, autenticidade. Dois, consistência. E três, persistência. É isso. Jordana citou. Vai gente, joga a próxima produção que eu estou gostando, vai. Carla Lima perguntou, quanto tempo você demorou para chegar onde está? Eu acho que isso se complementa, né? Inclusive, quem me acompanha aqui no YouTube, me acompanha desde que eu tinha 13, 14 anos. Foi quando eu comecei. Eu soltei meu primeiro vídeo aqui no canal e eu lembro até hoje, que, tipo assim, a minha escola inteira se reuniu para zoar de mim no corredor. E o meu vídeo teve, tipo assim, umas mil e poucas visualizações. E era basicamente todo mundo da minha escola. E eu falei assim, quer saber? Eu fiquei muito mal, assim. Fiquei bem triste porque eles literalmente fizeram bullying comigo porque eu tinha soltado um vídeo no YouTube. Mas eu falei, está todo mundo assistindo. Então eu vou fazer mais porque eles vão me dar mais e mais visualização. E foi assim que eu comecei. Então, demorou o quê? Dos 13, eu estou com 21. Eu não sou boa de matemática. Eu deixo para vocês fazerem o cálculo aí. E a gente deixa aqui na tela. Pronto, vocês já viram quanto tempo durou. Mas basicamente as coisas mudaram para mim. Foi realmente na pandemia. Quando eu entrei no TikTok, foi um divisor de águas. Porque eu aprendi a ser mais autêntica. E é aí que iniciaram os vídeos de transições. Que foram o que me fez estar aqui hoje. Tá vendo, gente? Vocês acham que é fácil? Quer saber como é a minha vida? A gente já gravou o segundo vídeo para vocês. E agora eu voltei para gravar isso daqui. Então vamos voltar às nossas perguntinhas. A Emily perguntou qual foi a sua maior conquista até hoje. Olha, para eu ser bem sincera para vocês. A minha maior... Tô pegando fogo com o cabelo, hein? Vai comércio. Gente, eu tenho que tomar cuidado quando eu respondo essa pergunta. Porque eu sou canceriana. Então eu sou uma pessoa muito emocionada. Mas eu acho, assim, que a minha maior conquista de fato. Que eu falo todos os dias é isso aqui. Tudo para mim foi uma grande conquista, sabe? Porque se eu pensar de onde eu saí, de onde eu vim e onde eu estou. Para mim ainda é um sonho. Alguém me belisca, sabe? Eu fico com essa sensação. Não precisa não, viu? Obrigada. Obrigada, amor. Não, mas de verdade. Assim, tudo que aconteceu na minha vida foi muito maluco. E eu falo para as pessoas. Eu vivo o meu maior sonho todos os dias. Eu sei que eu trabalhei muito para estar aqui. Mas ainda assim parece que eu estou num conto de fados. E eu sempre falo para as pessoas, assim, que hoje eu busco novos sonhos, sabe? Porque todos os sonhos que eu tinha, eu consegui realizar com 21 anos. E para tantas semanas de moda, a gente já cobri mais de 4, 5 semanas de moda. Nem sei mais quantas semanas de moda a gente já fez. E todo mundo, as principais que a gente já fez. Os desfiles, tudo. Tudo para mim é um sonho ainda. E eu realmente busco novas coisas para realizar. E vocês fazem parte do meu maior sonho. Então eu tenho muito a agradecer a vocês, de verdade. E nunca pensei que eu fosse conquistar tudo isso. Sei que só estou começando. E que tem muita coisa pela frente ainda. E vocês vão acompanhar junto comigo. Próxima. Ah, Jo. E falando em semana de moda, a Maitê perguntou. Qual foi a semana de moda que você mais gostou de participar? Eu achei que eu tinha uma resposta para isso. Mas eu não tenho. Não, assim. Uma semana de moda que eu gosto muito de fazer. Porque eu acho que tem toda uma pegada mais voltada para o meu estilo. É o New York Fashion Week. E também por ser uma das primeiras semanas de moda. Que de fato eu acho que fixou como minha semana de moda, sabe? Foi o New York Fashion Week, com Carolina Herrera, com Pati Bo. E eu acho que Nova York está expandindo muito agora. E voltando muito mais do que foi há um tempo atrás. Mas, de verdade, a minha favorita até hoje... Eu acho que foi a última que eu acabei de fazer de Paris. Eu acho que cada semana de moda que a gente muda, as coisas ficam melhores. E dessa vez, eu fui só para a Jean Batista. Foi muito especial para mim. Foi um desfile, assim. Que eu não esperava que ia ter tanta repercussão. E sentar entre as influenciadoras globais do time dele... Para mim foi, tipo, surreal, sabe? Foi a maior realização, para mim, de uma coisa que eu nem imaginava que iria acontecer. E, inclusive, quem acompanhou lá nas minhas stories sabe da história. Tipo, que a Leone sentou do meu lado. A Tamara e todas as influenciadoras que eu nunca imaginei estar sentada do lado delas. De fato, do lado. A gente sempre sentava próximo ou algo do tipo. Mas, na fileira de influências globais, uma brasileira estar ali... E, tipo, eu fui escolhida para estar ali. Eu fiquei muito honrada. Então, eu acho que foi a minha favorita. E a do ano que vem vai ser a minha favorita. E assim a gente vai. Porque cada semana de moda fica ainda melhor. Como faz para participar de uma semana de moda? Então, existem algumas formas de você ser convidado. A primeira delas, que é a que geralmente as pessoas sabem. Que são as influenciadoras que a marca convida. E decide que vai representar o seu país. Então, por exemplo, o Brasil tem três convites para a Dolce. E aí vão três influenciadoras selecionadas pelo Global. Para representar o Brasil lá. A outra forma é como cliente. Então, geralmente os clientes que compram muito. São convidados para justamente ver a coleção em primeira mão. E já decidir quais peças vai querer. E a última forma são alguns stylists ou estudantes de moda. Que conseguem alguns convites para assistir o desfile. Às vezes eles assistem em pé. E tem alguns que realmente conseguem o seu seat. Acho que é isso. Ah, Jô. E também a gente tem uma pergunta da Elô. Perguntando qual peça de roupa você acha que combina com tudo. Tá bom. Mas para essa pergunta... Viemos para um cenário mais apropriado, né? E óbvio que para essa pergunta, a gente tem que falar da peça mais democrática de um closet. A famosa camisa branca. Que dá para usar de diversas formas. Inclusive, qual é a nossa próxima pergunta? A Ana Júlia quer saber o seu lookinho favorito do mês. Gente, se eu falar que eu não sei, porque eu usei muitos lookinhos legais. Mas eu sei sim. O versátil que eu usei no aniversário da Flávia Pavanelli foi um dos meus favoritos. Mas tem uma lá e ela tem vários. Então se vocês ainda não me seguem no Instagram, vocês têm que ir lá seguir. Agora eu quero saber, Jô. Qual é a sua trend favorita do momento? Não, isso aí vai ficar para o assunto do próximo vídeo. Tchau! Mas eu esqueci, se vocês ainda não se inscreveram, se inscreve aqui no canal. Comenta o que você quer para o próximo vídeo. E é isso, me segue lá nas redes sociais. Beijo, tchau!